Quedazinha de sinal pessoal, mas estamos aqui já ao vivo para o jogo do Palmeiras e Liverpool Segunda, segundaria. Ivozão 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Desculpe. O sinal aqui. Está muito ruim, mesmo. Então, está caindo aí... a nossa live. Mas rapidinho volto Mas rapidinho Mas rapidinho Mas rapidinho Mas rapidinho Boa noite. 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 Obrigado. 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 Boa noite. Obrigado pela audiência. Terça-feira não haverá. Só haverá a próxima quinta-feira.